E hoje aqui no canal eu trago a resenha completa do mais novo lançamento do O Boticário Celebre Agora! Vou trazer a resenha completa agora pra vocês, tá? Tá curioso? Quer saber mais? Então já sabe, deixa o like e vem comigo! Fala galera! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, o seu canal de resenhas diretas Objetivas sem enrolação, sem perder tempo, direto ao ponto Se você gosta desse estilo de conteúdo, não esquece também de me seguir no Instagram Que é arrobahenriquelima.oficial A gente fica mais próximo por lá, né? E fica trocando sempre uma ideia, beleza? Pode mandar direct, eu tô sempre respondendo Deixa bastante like nesse vídeo e também compartilha bastante Verifica se você está inscrito aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada de novo que eu postar aqui, beleza? Galera, a resenha completa hoje, como citado aí na chamada do vídeo Vou fazer a resenha aqui do mais novo lançamento do Boticário Que é o Celebre Agora Ele tem essa apresentação toda translúcida com líquido verde, né? Um verde turquesa, um azulado, algo do tipo, né? Tem essa tampa aqui, meio aqui cromada Mas é de plástico E o borrifador aqui também é meio prateado, né? Ele foi lançado em 2023 É um aromático fougé classificado como euritolete Um fougé amadeirado, um aromático fougé É um perfume que tem a saída de bergamota, notas marinhas, abacaxi, noz moscada, maçã e cardamomo Coração lavanda, gerano e violeta E o fundo de almíscar, âmbar, cumarina e patchouli Borrifador excelente, em formato de nuvem que eu adoro, né? Que espalha bastante E já deu umas borrifadas generosas Esse perfume aqui você pode usar sem dólar sem piedade Que não incomoda e dá uma sensação de perfumação, né? De refrescância, né? Uma revigorada aí Ó, esse perfume abre bem cítrico, tá? É um cítrico vibrante, com muito frescor É um frescor proeminente Tem a bergamota aqui em destaque, né? Que traz essa cetricidade Junto com esse lado aquoso das notas marinhas Esse frutado delicioso da maçã e do abacaxi Se faz presente aqui no perfume Mas o que vem primeiro é cítricidade Notas aquáticas Depois um frutado um pouco suculento Junto com especiarias Noz moscada e cardamomo Na evolução temos esse aromático da lavanda Se destaca aqui bastante, junto com gerânio E tem esse leve pulvoroso aí da violeta, tá? E a base, galera, lá pro final Da fragrância Temos aqui a cumarina e o âmbar Que dá um leve do sor Nada tão gourmand Nada do tipo, tá? Só um leve do sor E traz esse adocicado aqui Um pouco aquecido, tá? Junto com o patchouli Que é uma madeira mais seca, né? Aqui no perfume tem destaque Junto também com a nota de almíscar A base me traz um aspecto levemente amadeirado Atalcado com leve do sor, tá? Eu indico esse perfume aqui pra verão Verão, primavera Não vejo vocês utilizando no outono, no inverno não, tá? Você vai querer utilizar perfumes mais densos Mais marcantes no outono e no inverno É uma fragrância Indicada aí pra saídas casuais, tá? Trajes casuais Trabalho, faculdade Trabalho informal Nada formal, tá? Festas Saídas no parque Passeios do dia a dia Aniversário E locais principalmente abertos, tá? Fim fechado Acho que não Também, né? Mas eu acho que você vai querer Utilizar perfumes Mais, até mais leves, tá? Esse perfume aqui Não é nada pesado Então ele vai cair muito bem Em ambientes abertos e fechados Eu sempre indico pra ambiente aberto Perfumes mais marcantes, né? Mas esse daqui é bem versátil, galera Dá pra utilizar em qualquer ocasião É um perfume bem jovial Bem despojado A projeção desse perfume aqui É em torno de uma hora e meia Bem suave Não é nada de moderado E nem marcante É bem suave E fixa em torno aí De seis horas e meia Mais ou menos, tá, galera? É um perfume bem interessante De ter na coleção É um perfume barato, né? E vale a pena demais, tá? Se vocês quiserem conhecer Perfumes do Boticário Você pode acessar o site do Boticário E também a loja do Sato Que eu vou deixar passando O contato do Sato aqui Você consegue adquirir Esse perfume aqui Bem baratinho E ele negocia o preço com você Galera, então Essa foi a resenha Completa Do Celebre Agora Minha resenha Sempre resumida Sempre direta ao ponto Sem enrolação E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dá uma passada no Instagram Manda mensagem lá Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse perfume Do Boticário Eu curti bastante, tá? É um perfume Mais em conta É um perfume Pro dia a dia E vale a pena Ter na coleção, tá? Se você tem Uma reserva aí E gosta Da linha Celebre Celebre agora É pra vocês comprarem agora Beleza? Galera, então por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece também De verificar as notificações aqui Deixar bastante like Se inscrever Compartilhar Que vocês ajudam bastante O canal Está crescendo E pra mim Está trazendo mais conteúdos Pra vocês Até o próximo vídeo Fique com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho